Estou muito emocionada Estou indo buscar minha amiga Porque vai ser um acidente Um pequeno update na minha vida Gente, eu tranquei Minha faculdade Tem muitas razões, mas Nós podemos falar sobre isso mais tarde Gente, não sei Se vocês são assim, mas gente Eu sou péssima Péssima com direção Eu não vivo sem Waze Waze meu salvador Cheguei, estou esperando a Mary chegar Enquanto isso, vamos botar uma música Que música? O que devemos ouvir? Que música? 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 Só um importante Eu tenho uma chapa de Hard date Hard date Por que tá tão quente? 5 graus A gente tá esperando hambúrguer patty Nossa, é muito bom a qualidade da cena Não sabe por que eu gosto muito dessa música? Por quê? Porque, tipo, ele tá desejando a felicidade do outro, né? Tipo, eu quero que ele seja feliz Tipo, é muito bom isso, né? Porque... Tem um desafio, né? Também a gente pode chegar a mecha uma mensagem, dígüe E é uma mensagem, dígüe Pessoal da gente, dígüe, 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 dígüe E aí, dígüe Obrigado Obrigado Obrigada Próximo, Roberta É muito bom É, é Olha Ah, ah Ah, tá acontecendo que é para a direita, né, que você não desistir com isso. Que olhem. É muito bom, né? Hum, é muito bom. É muito crispy. Ai, mas eu tô triste. Certeza que foi aqui? Não! Não era ali que você ia virar? Você falou direita? Ah, mas não dá pra mudar a moto aqui. Então, eu achei. Meu, por que que eu fiz isso? Sérgio, às vezes eu faço isso. Obrigada. Muito, muito obrigada. Tem que atravessar e... Isso é esquerda. É. Ai, essa menina não sabe. Desculpa. Você me deita. Uuuuh! É bom. E você? Nossa, isso sim foi gordinha, hein? Uuuuh! Tá bom, Dina. Eu te amo muito. Eu vou descer o arrasto. Pera, 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 pera. Mas veio um pouco do triste. Uai, batata não é fio. Achei, 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 achei. Achei. Hum, tem que ter um teste. É muito bom. Acho que é. Como é? É. Como que a gente sabe qual que é? Nossa, muito gostoso. Tá mais gostoso do que eu não. Tá escrito combo? Não, esse é o combo frito. Batata. Ah, entendi. A Dini. Tem muita nossa cara. Deixa. Como que a nossa cara é esposa? Ah, entendi. Bem, eu vou comer aqui. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. O que é isso? Felicidade nas coisas pequenas Amém, irmã O que é isso? Ficou frio Ficou frio Ficou frio Ficou frio Ficou frio Mas é! Aula de inglês Gente, estou fazendo uma aula de inglês Você está ensinando de graça De graça? De graça? Eu estou te ensinando de graça É uma troca Desde os nossos 10 anos Você nunca aprende inglês Eu lembro até hoje Isso é cadeira, tá? Você não sabia o que era cadeira Isso é mesa É jeans É parede Agora me perguntou se tem alguma coisa em inglês Ah, porque você me ensinou tudo, né? Como assim eu não sabia o que era cadeira? Se você está em português De nada Ele enche o posto, né? Ele enche? Ele é pesado, né? Hum? Eu acho ele leve É! É isso que está em português É isso que está em português É isso que está em português É isso que está chegando Woo! Obrigada 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 Oh meu Deus Ficou frio Amor acima Ah não, isso é muito bom né? Hum! Agulhado Hum! É bom né? Hum! Hum, eu gosto desse tóco da minha mãe Esse tóco eu gosto inteiro Hum Ah, ficou! Ficou! Ficou assim? Ficou... Nossa, ficou muito bom Nossa, mas o cabelo da frente tá um pouquinho engraçado né? Por que não veio? Eu não sei Eu acho que eu peguei uma piranha muito pequena Eu acho que eu preciso só fazer metade pro meu cabelo Achei que você tem que ter comprado aquele grande I underestimated the amount of hair I have Relax E aí Uau! É isso! Agora sim E aí Tchau Tchau